olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis quando nos conhecemos minha mente não imaginou que desse nosso encontro nasce sim um tão grande amor meu amor este encontro foi marcado por Deus você é um presente que ele me deu meu amor é todo seu é mais que um som é bom viver ao seu lado por Deus o nosso amor foi preparado é bom é bom contemplar o seu rosto a verdade é que nascemos um pro outro eu 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 Legenda Adriana Zanotto